Olá, sejam bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas, o segundo lockdown total na Áustria. Começa hoje, 17 de novembro, o segundo lockdown total na Áustria. Segue o exemplo da França e da Grã-Bretanha para conter o avanço do coronavírus. Só na semana passada, num único dia, foram mais de 9 mil casos. Vale lembrar que já faz duas semanas que o país se encontra em lockdown noturno. Há dias, os hospitais estão sobrecarregados com UTIs lotadas, obrigando ao cancelamento de cirurgias ou tratamentos. Mesmo assim, ontem, milhares de vienenses se entupiram nas portas de lojas para fazer compras, o que mostra que a população está cansada das regras do coronavírus. Com um número alto de casos de COVID-19, a economia desabou. A crise do coronavírus é considerada a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Quantas escolas? Elas estarão abertas, com um serviço mínimo para aqueles que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos ou não conseguem fazer o homeschooling. Quantas regras? São as mesmas do primeiro lockdown em março. Só pode deixar o domicílio, caso seja obrigado ou necessário, trabalhar, fazer compras ou ter um belo ar fresco. Porque não, né? Estamos na temporada de frio. Está proibido encontros, festas ou qualquer aglomeração social. Tudo estará fechado, salvo supermercados, farmácias, drogarias, correios e bancos. O lockdown durará até o 6 de dezembro, com a esperança de se frear o vírus e de se esperar a vacina prevista para o segundo trimestre de 2021. Em outras palavras, para o ano que vem. Cuide-se muito se você mora aqui na Áustria. Cuide-se muito se você mora no Brasil. Não deixe de usar as máscaras e fazer o distanciamento social e lavar as mãos. Obrigada por escutar o podcast do blog do Drica Ribas. Não esqueça de seguir o blog do Drica Ribas, que é o www.dricaribas.com Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast. Tchau, tchau.